Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre os cartões que emitem o Priority Pass no Brasil. Quais são os cartões agora que estão focados no Priority Pass? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Tchau, tchau. Comigo por e-mail, Iniciante Pleno, diretamente comigo por e-mail. Vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama o Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias. Passagens como essas, baratas. Olha que baratas essas milhas para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias. Um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo que eu falei para vocês que tem no grupo Iniciante Pleno, você nem tem no grupo Ama o Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp. Promocional, uma campanha para o clube Ama a Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black Diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo. Só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, após umas mudanças aí, que a Mastercard agora pode emitir o Priority Pass, no caso o Banco Inter, várias mudanças aí chegando no mercado. E os cartões agora, quais ficam com o Priority Pass? Quais são físico? Quais são virtuais? É sobre isso que nós vamos aprender hoje no nosso canal. Lembrando que somos o maior canal de cartões e bancos do país há mais de oito anos com vocês pela plataforma do YouTube. Vamos lá então dar uma olhadinha nessa lista que fizemos para vocês com muito carinho referente ao Priority Pass. Vamos começar pelo BRB Ducks, o tradicional, né? O BRB Ducks Visa Infinity tem acesso ilimitado para o titular mais três convidados por visita. Ele emite agora apenas o virtual, né? O Ducks parou de emitir o cartão físico. O cartão Ducks Eurobike também, ele emite aí o cartão Priority Pass para o titular e seus três convidados ilimitados por visita e também apenas o virtual, tá? O BRB Ducks Casa Cor também emite aí o cartão com acessos ilimitados ao Priority Pass para o titular e três convidados ilimitados por visita, também apenas o virtual. O BRB Visa Infinity Ducks é do Flamengo, também emite aí o cartão titular, mais três convidados por visita e também apenas o cartão virtual, viu? O Porto Bank Visa Infinity também emite aí o cartão com dez acessos no Priority Pass. Pode usar até os convidados, tá? Mais três cartões adicionais e o cartão te dá dez acessos por ano em cada cartão junto ao Priority Pass. Lembrando que aqui vem o Priority Pass e o Dragon Pass e você pode, no caso aqui, combinar aí os benefícios, tá bom? O cartão também é só emitir o cartão físico, tá? Então, até então, físico só a Porto Seguro, tá? Aí tem o Bradesco, Elo Diners, pessoa física com quatro acessos por ano no Priority Pass. Pode levar os convidados também usando esse benefício, somente cartão virtual, viu? O Banco do Bradesco, Elo Nanquim, também emite o cartão Elo Nanquim com dois acessos por ano junto às salas do Priority Pass. Também só cartão virtual, vale a pena dar uma estudada melhor sobre o cartão aí, tá? O Bradesco Visa Infinity Corporativo, ele emite aí o cartão com acessos ilimitados às salas do Priority Pass e apenas cartões físico, tá? Então, ele emite para o cartão físico esse cartão, ou seja, o Porto Seguro Visa Infinity e o Bradesco Corporativo Visa Infinity emite o cartão Priority Pass físico, tá? O Bradesco, o América Express de Platinum Car, tem dois acessos por ano às salas do Priority Pass. O cartão é feito de metal, portanto, você tem aí consigo esse cartão maravilhoso do Bradesco, América Express de metal, né? Com dois acessos por ano junto às salas do Priority Pass, tá? Depois o Banco do Caixa emite o Elo Diners com quatro acessos por ano na sala VIP e três adicionais também com os mesmos benefícios, tá? O Elo Nanquim da Caixa tem dois acessos no Priority Pass, pode levar convidados também, apenas cartão virtual. O Banco do Brasil Elo Diners é Nanquim também, tem aí consigo quatro acessos por ano, o Elo Diners do Banco do Brasil Varejo e do estilo também, e você também pode levar convidados, tá? São quatro acessos por ano. O BB Elo Nanquim, também com dois acessos por ano às salas do Priority Pass, somente cartão virtual. Santander aparece aí com o América Express de Platinum Car, com dois acessos por ano em cada cartão do América Express e também o América Express do Santander, o Centurion, com acessos ilimitados ao Priority Pass, titular, quatro adicionais e sete convidados ilimitados por visita juntamente ao cartão Centurion do Santander. O Bradesco Centurion também aparece aí com acessos ilimitados às salas do Priority Pass, titular com quatro adicionais grátis, mais doze convidados ilimitados, tá? O cartão tem consigo o América Express Centurion, exclusivo e mega exclusivo mesmo, tá? O Banco Banese Card tem o cartão Elo Nanquim com dois acessos no Priority Pass, pode levar convidados. Esse cartão é emitido pelo Banco Banese, tá? As lojas Becker também emitem o Elo Nanquim, com dois acessos por ano ao Priority Pass, salas virtual também, Carmen Stephens, também tem aí os acessos ao Elo Nanquim, com dois acessos ao Priority Pass. O Banco Inter Black, aquele por campanha, seis acessos por ano, somente para o titular, junto às salas do Priority Pass. O Banco Inter Black, com acessos também limitados ao Priority Pass, seis adicionais gratuitos ao cartão. E o Black do Inter, o IN, que também aí tem consigo acesso ilimitado às salas do Priority Pass, Priority Pass, titular, adicionais. É um programa muito legal do Inter, né? E muito bom também. O Celebre Nanquim, das lojas Leroy Merlin, tem aí consigo o Elo Nanquim, com dois acessos por ano, as salas do Priority Pass também, muito bom. O Bradesco Corporate, tem aí consigo o cartão Elo Diners, ilimitado para portador do cartão. O Bradesco Corporate, o Elo Diners Corporate, tem oito acessos por ano, junto às salas do Priority Pass, somente cartões virtuais. Bem, gente, eu trago para vocês aqui, todos os cartões que emitem Priority Pass, ou seja, está muito bem servido com esses cartões. Qualquer um desses que você tiver, estaria bem servido. No entanto, os ilimitados são melhores, logicamente. Se não for possível ter os cartões ilimitados, vale a pena fazer uma combinação de ter um cartão Black com o cartão Visa Infinite, fazer a dupla de cartões aí para você ter um pouco do Dragon Pass, um pouquinho do Lounge Key, ou um pouquinho do Priority Pass, um pouquinho do Dragon Pass, um pouquinho do Lounge Key. Ou seja, se for possível ter os três, melhor ainda, se não for possível, pelo menos os dois, um Priority Pass e um Dragon Pass, tá? Um Dragon Pass para atender o Visa Airport Companion, e o Lounge Key e o Priority Pass para atender o Grupo Colisão, que atende muitas salas VIP no Brasil e no mundo também. De antemão, eu trago para vocês aí uma potência de cartões que emitem o Priority Pass. Vamos na contagem agora para saber quantos cartões emitem o Priority Pass no Brasil. Veja! Então, vou estar aí para você um ranking atualizado, 2024, julho, mais preciso. Hoje é o último dia do mês. Estamos gravando no dia 31 de julho para vocês. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Sandro Motto, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Kátia Cristina Lima, um grande abraço. Aparecida Sargento, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus! Fique com Deus! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.